Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série da Copa Pistão Galera, o fim de semana hoje promete ser frenético, promete ser intenso com o Relâmpago McQueen tentando ganhar a sua Copa Pistão Bom pessoal, é o seguinte, vocês sabem que antes de qualquer coisa eu mostro pra vocês a tabela aqui da nossa Copa Pistão Depois, deixa eu ver aqui, de 23 etapas, são 29 corridas no total Após 23 etapas tem Relâmpago McQueen liderando com Billy Oil Changer em segundo Ralph Carlo, Todd Marcos, Karbureski, Clutch Burn, Ian Hart Jr., Greg Kedman E vocês podem ver aí até o vigésimo colocado que é o Sajin Van Der Spijn, seguido de perto por Claude Skrugs Bom pessoal, o seguinte, olha, deixa eu ver, tem o Strip Readers também aqui, o Rei em décimo sexto Tem o Tiki Hicks em décimo lugar e é isso aí Bom pessoal, estamos em Martesville Speedway, essa corrida com o circuito clássico aqui da Nasca Vamos clicar aqui em Race, pra gente então começar, o alto-falante vai chamar Maravilha pessoal, todos os carros já posicionados, Relâmpago Beleza, eu tava esquecendo, pilotos então liguem os seus motores por aqui, Relâmpago McQueen largando na última colocação Mas vocês sabem que isso já é uma prática aqui da nossa série Tem na minha frente Ralph Carlow, Brush Kerber, Chris Rotter, Flywell, Tiki Hicks em trigésimo lugar aqui Lee Hanks, Moving Hell, Greg Kedman e De Agostino Fechando aqui os carros que estão na minha frente, pelo menos o que mostra o visor por aqui Bom, eu tava dizendo pra vocês, vocês já estão acostumados que eu sempre largo aqui Opa, o rádio já avisou que o safety car vai para o box, vai ser intenso hein Vai ser frenético, a gente já entrou no box hein Opa, encosta, encosta, pra não deixar escapar Vai ser dada a largada, Green Flag daqui a pouco Atenção, o rádio vai falar Quando o carro cruzar lá A linha Green Flag, Green, 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 Partiu então para cima Em mais uma etapa, a vigésima quarta etapa da nossa Copa Pistão Eu estava dizendo, Relâmpago McQueen sempre laga em último lugar É uma prática que eu tenho por aqui Até pra deixar a corrida mais emocionante, pra buscar as posições Porque se eu largasse em primeiro com o motor que o Relâmpago McQueen tem Ia ser muito fácil ganhar a corrida Então eu quero trazer mais realismo, mais emoção Já estou encostando aqui no Ralph Carroll Tentando já ocupar a minha posição Deixei pra trás, deixei pra trás também O 56 e o 76 56 de Brush Curvers e o 76 Crust Roster Ambos ficaram para trás também Relâmpago McQueen começou muito bem Mas está beliscando a Zebra hein Está beliscando a Zebra, deixei o 68 Olha, deixei o Tick Hicks também pra trás Tick Hicks também ficou pra trás Que é um adversário que sempre causa problemas Aqui para o Relâmpago McQueen Olha o Brad Kedman, tá na minha frente Eu reconheço pelo carro O 63 que é Lee Ravick está aqui do meu lado Já deixei também ambos para trás Por enquanto a corrida está tranquila Estamos tentando entender aqui também a pista Nesse primeiro momento O que eu posso já dizer a todos vocês é que Ela é uma pista de aceleração como é agora Aqui nessa reta Só que logo eu já tenho que tirar aqui a velocidade Reduzir um pouco porque Já logo chega a curva e as curvas são Numa marcha mais lenta Então eu não posso entrar com muita força na curva Porque pode causar algum acidente Então eu já deixei aqui todo Deixei vários carros aqui na reta É aqui galera que eu vou ganhar as posições Ou pelo menos tentar Opa, opa Estão pressionando Estão pressionando o Relâmpago McQueen aqui É na reta que eu vou tentar Ganhar as posições Como agora por exemplo Abriu o Relâmpago McQueen Escorregou um pouquinho ali Escorregou um pouquinho Quase, quase complicou ali Mas olha Quem está na minha frente É justamente o Rei Strip Readers o Rei Mas aqui na reta O Relâmpago McQueen O motor dele fala mais alto E aqui a gente já deixou também Vários outros carros para trás Beleza Agora o meu próximo objetivo aqui O meu próximo degrau é o 73 73 é Misty Motorcrest também ficou para trás Push by Pout Vários carros McQueen já encostou nos líderes McQueen já encostou nos dedos 121 Que é o Kevin Shift Right Também ficou para trás Vou passar os 3 carros aqui agora Atenção Deixou Agora só tem um carro na minha frente Que corrida Opa McQueen freou Deixou para frear Caramba Quase, quase Se complicou ali Deixou para frear muito em cima Quase bateu aqui no muro Perdeu o traçado Totalmente Sem que segurar Muito no freio por aqui Mas beleza Segurou Olha só Estamos só atrás do carro líder Eu já vou conseguir passá-lo agora O número 82 Daryl Ledfoot Ficou para trás Relâmpago McQueen Assume a primeira colocação Viniscou a Zebra aqui agora um pouquinho Assumiu a primeira posição Com uma corrida logo de início Muito segura Muito espetacular Relâmpago McQueen mostrou Porque é que está lutando Para ser um campeão Da Copa Pistão Aqui nessa segunda temporada Então o Relâmpago McQueen Vem com tudo Lidera com folga O campeonato Mas é sempre importante Estar na frente É sempre importante Mostrar Que nós não vamos ser Campeões Mas por acaso A gente vai ser campeão Sim Opa O que houve ali Eu já estou pegando o retardatário Eu já estou pegando o retardatário A pista é curta É bem verdade É bem verdade Que a pista é curta Então já vou ter que enfrentar Aqui os primeiros retardatários Os retardatários Na verdade Eles não Interferem diretamente Na posição do Relâmpago McQueen Porém Eles acabam De uma certa forma Interferindo Ou pode ser que interfiram Diretamente na corrida Porque uma Um vacilo Uma bobagem Do Relâmpago McQueen Pode colocar tudo a perder Os carros estão fazendo A corrida dele Eu é que estou liderando Mas eu também não posso Ficar atrás aqui Dos retardatários Então já tem que buscar Aqui ó Deixei o carro De número 117 Alphcaron para trás Beleza O Tick Hicks A ideia é aquele ali Que está lutando Pelas últimas posições Olha o 76 aqui Chris Rotter Ele está brigando Pela corrida dele Eu é que estou de intruso Aqui ultrapassando Todos os carros Passei Dei uma volta No Tick Hicks Coloquei uma volta Em cima do Tick Hicks O que que houve? Ah não Está tranquilo Estamos tranquilos Achei que o rádio Tinha falado alguma coisa De bandeira amarela Fiquei um pouco tenso Vamos lá Porque a bandeira amarela Galera Não é muito bom Agora para o Relâmpago McQueen Eu explico por que Porque a bandeira amarela Ela acaba por igualar Todos os carros Então vocês sabem Como é que funciona A regra aqui na Nasca Então os carros Ficam todos juntos E agora que o McQueen Tem uma vantagem Muito considerável Porque está colocando Vários carros Retardatários Entre eu Que sou o líder E os outros Que estão atrás de mim Estão colocando Todos esses carros Aqui entre a gente Então a corrida do McQueen Está muito segura Mas é ter atenção Para não ter contato Opa Opa McQueen Segurou aqui Segurou Freou o máximo que pode Passou ali na Na Shikene Pegou a Sebra E o Rádio está frenético Continua frenético Segura McQueen Opa Opa É o Greg Kendrick Não é? Greg Kendrick Está forçando Em cima do Relâmpago Na verdade Ele está fazendo A corrida dele Eu é que estou Vou deixar ele passar Vou deixar ele passar Eu é que estou fazendo Por aqui Para não Não Opa O carro entrou no box ali Teve um carro Que entrou no box Passa Passa Fica à vontade Ele está fazendo Opa Ele escorregou ali Ele escorregou um pouquinho Foi tentar passar Fora do traçado Escorregou McQueen está deixando passar Porque na verdade Eu estou perdendo a posição Justamente porque Eu não quero é causar problemas Nem para os carros Que estão fazendo a sua corrida Nem para mim Mas ele não passa lá Eu estou deixando ele passar Ele não passa Vamos lá Agora eu acelero aqui Para ganhar as posições Fica aí Briga com Briga com os seus Adversários aí Relâmpago McQueen está fazendo a corrida dele Olha o número 80 aqui O número 80 Que é o Sérgio Evander's Pai Faz a sua corrida Faz a sua 54 Olha Vários carros Estou dando uma volta Em todos eles galera A corrida do Relâmpago McQueen está espetacular Até agora Se não causar nenhum problema Passa longe Opa Opa Encostou no McQueen ali Encostou no McQueen Quase eu perdi o contato Quase Quase Galera Houve o acidente ali Foi por muito pouco É isso que eu estou falando Para vocês Esses carros aqui São retardatários Para o McQueen Mas eles estão fazendo A corrida deles Eles estão lutando aqui Pelas posições Agora eu vou tentar Dar uma respirada aqui Onde eu não tenho Que enfrentar Posição com nenhum carro Vamos lá Vamos lá McQueen Acelera Acelera para dar uma volta Em todo mundo Isso Dê uma volta mais aqui Segura Segura Na freada Isso Vai embora Pode passar Pode passar Fica tranquilo Porque Opa O McQueen está O McQueen está um pouco nervoso McQueen está um pouco nervoso Fez o McQueen espetacular Até ganhar a primeira posição Agora parece que está um pouco assustado Com todos esses carros aqui Olha o rei na minha frente Eu não quero atrapalhar A corrida de ninguém É Carro por aqui Porque Vocês falaram Teve uma corrida aí Que o relâmpago McQueen Causou vários acidentes Na verdade nem foi por querer Foi Foi alguma coisa da corrida mesmo Mas vocês falaram Pô O relâmpago McQueen Está parecendo o Tick Hicks E dá Ih Deu um yellow flag aqui Não é possível Ai McQueen Segura Segura Deu um yellow flag Eu tenho que frear aqui Eu tenho que ficar atrás De fazer esse carro Para Para Eu tenho que parar Porque eu tenho que deixar O Safety Car Passar aqui Eu tenho que deixar O Safety Car Passar Vai Isso Nossa Olha lá Teve um acidente ali Eu vi que O O Carro do O Safety Car Passou dentro dos carros Ali Ai Ai Beleza Olha só Vamos lá Galera Teve alguma coisa aqui Teve algum acidente por aqui Eu não consegui visualizar Porque foi atrás Do relâmpago McQueen E ai Teve bandeira amarela Eu estou liderando Com o Leetfoot em segundo Raul Engazo em terceiro Cornfuel Armstrong Punch White Pouch Clutch Burn E a Heart E a Kevin Kevin Chiff Wright E David Peck São os 10 primeiros colocados aqui Então eu estava dizendo Teve um acidente ali Eu não sei como Aconteceu Foi aqui atrás de mim Certamente naquele bolo ali Daqueles carros que estavam lutando É Cada um pela sua posição Mas é aquilo que eu falei pra vocês A bandeira amarela Pra quem é líder Não é muito bom não Eu explico Porque agora O safety car Atita o ritmo da corrida Eu não posso ultrapassar O safety car Tanto é que eu tive que parar Lá atrás Pra deixar ele passar Porque é a regra Então agora O safety car Atita o ritmo E todos os carros Eles vão Ficar nas suas Respectivas posições Então vocês viram aqui Os 10 primeiros colocados O segundo colocado Vai ficar bem colado Aqui comigo E aí é aquilo né galera Relargada Normalmente Eu não vou bem Nas relargadas Porque Os carros Vêm muito Muito forte Eles aceleram muito E aí Eu corro o risco De uma corrida Que estava Certamente Bem tranquila Para o relâmpago Poder causar Algum transtorno Ter um pouco mais De dificuldade Emoção talvez Mas vamos ver Como é que vai ser Essa relargada aqui Não vamos sofrer Por antecipação não Vamos ficar por aqui Pra gente poder Ver Como é que a gente consegue Depois da relargada Completamos mais uma volta Com o safety car E aí galera Eu vou aproveitar Que a corrida Está um pouco mais tranquila E vou falar um pouquinho Do futuro aqui da série Da nossa copa pistão Porque essa já é 24ª corrida E depois dessa Vai ficar faltando Apenas 5 corridas Para acabar a temporada Que é um total De 29 corridas Então O McQueen caminha De uma forma muito boa Bem tranquila Na liderança Da copa pistão Tudo indica Tudo indica Que o relâmpago McQueen Vai conquistar A copa pistão Nessa segunda temporada E aí é o seguinte Depois que nós acabarmos Essa temporada Aqui da copa pistão A gente vai ter uma folga Dessa Dessa série Mas não do Do jogo Porque na verdade Opa O safety car já apagou O sinal luminoso Já apagou também Ele vai entrar Para o box agora Então galera Depois que acabar Aqui a temporada Da copa pistão Com os carros Da copa pistão Esses carros Vão entrar de férias A gente vai ter um descanso Aqui para todos os competidores Foi uma temporada Bem dura Bem pesada Mas nós vamos fazer Uma outra série Nós vamos começar Uma série Com os carros Antigos aqui Doc Hudson Vários carros Safety car entrou Para o box Eu vou digitar o ritmo Aqui porque Vai dar o green flag Quando eu completar Ali a volta Atenção Atenção Eu já vou acelerar Total Green, green, green Green, green Olha lá Beleza Começou Galera Olha aí Eu já peguei Todos os carros Aqui ó Caramba O que que está acontecendo O que está acontecendo Todos os carros Será que eles não conseguiram Acelerar Vai ter que ser Dificuldade para o relâmpago Bom galera Teve a relargada Encostou no Kevin Eu acho que é o Kevin Shift-Rite Deixa eu ver aqui Eu ia porque é o carro azul Deixa eu ver aqui Quem que é É ele mesmo Kevin Shift-Rite Encostei no Kevin Porque ele retardou a freada E eu fui demais Acelerei demais Deve esse pequeno contato aqui É isso que eu falo Gente É isso que eu falo Uma bobagem Uma desatenção Coloca a corrida toda a perder Estou dando uma volta Nesses carros Porque eu sou líder ainda Sou líder E ninguém me ultrapassou não A relargada foi muito boa Então eu estava dizendo Assim que acabar isso aqui Essa temporada A gente vai começar Uma nova série Que são Uma série de Carros lendas As Legends Para a gente poder fazer Uma série de copa Só com os carros Lendários Doc Hudson Eu não sei Eu não sei quais são Os personagens Que eu ainda não parei Para analisar Totalmente o mod Mas Eu quero fazer Uma coisa bem legal Para vocês Bem diferente Aqui do canal E eu espero Que vocês possam curtir Aproveitando Coloquem nos comentários Pessoal Qual é a expectativa De vocês Com relação a essa Nova temporada Somente com os carros Lendários Somente com os carros Clássicos Da Copa Pistão Beleza Opa Opa Retardou a freia Eu tive que retardar Agora Quase que me compliquei Mais ainda Eu já estou doido Que essa corrida Cabe Para a gente poder Já garantir A nossa vitória Olha o 79 Aqui do meu lado 79 é Raul Engasa Galera Raul Engasa Aqui Opa Pode passar Fica à vontade Aqui Opa Ganhei Ganhei a corrida Eu vi a bandeira Quadrigulada Vai gritar Aqui Falei Acabou Olha o Tink Higgs Aqui Beleza Fomos muito bem Nesse final de semana Carimbamos a nossa vitória Garantimos aqui Mais pontos Para a gente poder É Disparar ainda mais A liderança Da Copa Pistão Essa corrida Ficou para trás A vigésima Quarta Etapa Da nossa Copa Pistão Martinsville Foi aqui Martinsville Ficou para trás A vigésima Quarta etapa Relâmpago McQueen Conseguiu a sua vitória Muito tranquila Teve alguns contatos Teve algumas coisas Que aconteceram por ali Mas nada que pudesse Atrapalhar O desempenho Fantástico Que o Relâmpago Teve Nesse final de semana Pessoal Agora é esperar Todos os carros Chegarem aqui nos boxes Alguns ainda estão Completando a sua volta Lá Vocês podem ver Mas Relâmpago McQueen Conseguiu Foi muito bom O corrido 117 Que é o Ralph Carroll Acabou de encostar Por ali Foi maravilhoso Pessoal E agora É só Preparar para subir Ao pódio Garantindo assim Mais uma vitória Eu vou clicar Então aqui Para o Get out of car Beleza Aí ó Aí todos os carros Chegando Na verdade eles já chegaram A gente está só repetindo A cena E é isso aí pessoal Eu vou clicar aqui Em Dawn Para a gente poder ver A pontuação Dos 10 primeiros colocados E aí sim Ver como é que ficou Aqui a classificação Vamos lá então Só esperar aqui Carregar Beleza Relâmpago McQueen Venceu com Leadfoot em segundo Raul Engas O terceiro Cornfuel o quarto Poncho Aipaldi Foi o quinto Armstrong o sexto Clutch Burn O sétimo Ian Hart Jr O oitavo Kevin Shiftright o nono E David Apex O décimo O campeonato Após 24 corridas Tem Relâmpago McQueen Liderando Billy Oil Changer Todd Marcos Ralph Carlos Clutch Burn Ian Hart Jr Caburesk Mortocress Chris Armstrong Ou melhor Chuck Armstrong Desculpem E Irne Gearson Fechando aqui Todas as posições Bom galera A próxima corrida É essa Holly Farms 400 E eu espero que a gente Se saia bem mais uma vez Bom pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio Da nossa Copa Pistão Se vocês gostaram Deixem um like Compartilhem muito esse vídeo Com seus amigos Caso não seja inscrito Se inscreva A gente vai se ver em breve Um grande abraço E eu fui